O Babado da Semana, separação do cantor Belo e da musa Fitness Graciane Barbosa. 16 anos de relacionamento e agora eles estão causando de novo, né? Sim, nossa, parecia um casal perfeito, né? Não é? Olha! Esses dois super juntos aí, declarando amor pra lá e pra cá e de repente o supino esmagou a cabeça do Belo. Estão falando que o motivo da separação foi esse, né, Rô? Ela saiu com o personal? Foi isso? Pegaram? Você sabe? Exatamente. Então, eles terminaram, né? E aí o Belo falou que ela tinha traído. Tinha pegado a traição e foi o personal dela, segundo aí o pessoal, né? Vamos analisar o tamanho do peso. 63 quilos, vocês tinham visto? 63 quilos. Que ele tá segurando. Que ele tá segurando. Ah, achei que era outro peso. Não, é isso. Ah, o peso. Tô vendo que vocês estão prestando atenção. Qual é a cor do peso que o personal está segurando? Qual é a cor do peso? É branco? Não! É amarelo? E aí, diz que rolou essa traição aí. E aí rolou isso aí. Enfim, né, gente? Vocês, relembrando, né, que eles começaram o romance quando o Belo cumpria a pena no regime semiaberto, né? E ele ainda estava casado com a Viviane Araújo. Eu ia falar um palavrão. Mas... Vá e a Garcia era... Que reteté, né? Nossa, tô tentando ver aqui quem que... né? Porque foi um, foi o pivô da separação do outro, que hoje é a separação do outro, o pivô com o personal. Exatamente. E no final de semana, se eu não me engano, o Belo fez... entrou numa turnê com o... Viajou, né? É, e não. E ele entrou em turnê com o grupo de pagode dele lá, né? Semana agitadinha, né? Semana agitada. Coitado, imagina ter que subir no palco aí, depois de levar um chifrão. Meu Deus do céu. Sou eto, sou eto. Sou eto. Trinta anos de carreira. É, trinta anos de carreira. E aí ele chorou no show, desabafou. É, deu bafão. Não, não é de bafão, chorou, né? Subiu no palco, chorou. Ai, gente, mas quem nunca levou um chifre, né, na vida? E ele acabou de dar, né? O quê? Um chifre. Não deu? Em quem? Ele não era casado com a Viviane quando estava conversando? Não, mas só 16 anos. Mas a vida cobra. The Life Snake. The Life Snake. Um dia choraram por causa dele. E agora, ele que está chorando. É, a vida é justa, meu amigo. Mas é aquilo, né? Que que... Quem nunca? Né? Um homem sem chifre é um homem indefeso. Já dizia o velho ditado. É isso. Eu fico triste quando acontecem essas coisas, porque a gente acredita no amor. Acredita. Não, e o pior é que eles vendem... A gente fica feliz, né? Eles vendem uma... É, a gente fica feliz. Eles vendiam uma imagem, né, de casal perfeito, e blá, blá, blá. Não sei. Aí começaram os memes, né? Que o melhor meme foi... Não adianta ser belo, tem que ter o shape. Mas você não tinha visto. Você não tinha visto? Eu vi um que o cara falou assim, agora todos os maridos vão... Ai! Vão fazer aí personal só a mulher. Exatamente. De cancelar os personal. Não, não dá. Vamos para a audição número 2. Que essa notícia é para quem foi criança ou adolescente nos anos 90. Exatamente. Vitória Beckham. Olá! Completou os 50 anos e fez um festão no sábado que reuniu o grupo, né? Rô, todinho, pura nostalgia, olha todos aí na festa. As Spice Girls. Spice Girls. I don't wanna be my lover. Eu não lembro quantas anos eu tinha nessa época. Eu já era... Não, eu não era adolescente, não. Já era meinha já nessa época. É? Eu era criança quando elas fizeram sucesso. Não, eu era criança. Anos 90? Mas olha, ela fez 50 anos. Olha. Olha a cara da boneca. 30 anos de carreira. Você tem 30 anos, né? Eu tinha uns... 13. 13 anos. É, eu tinha uns 23 já. Eu já era grandinha. Bonita. E olha, continua com a mesma carinha. Com a mesma carinha. Se eu não me engano, tem um videozinho delas cantando? Uma música das... Um bando de gostosa, né? Spice Girls, acho que tem. Meu Deus do céu. Vamos ver. Olha lá. Elas cantando. Stop. Ah, é o David Beckham. Ali, ele é casado com a Vitória. Esqueço desse detalhe. É, o sobrenome tá ali agora. Agora a Vitória faz parte da família. Eu esqueço. Imagina, você chama assim pra sua festa de aniversário. Quem são suas amigas? As Spice Girls. E quem é o seu marido? O David Beckham. Ai, meu Deus do céu. Gente, e elas marcaram uma época, né? E tem gente que tá assim, chega na cidade aí e tá bagaceira, né? Você se assusta pelo lado contrário, né? E elas não. Elas tão maravilhosas. Eu acho que todas elas têm mais ou menos a mesma faixa de idade. É, eu acho que sim. Olha lá, que legal. Maravilhosas. Maravilhosas. Best friends. Legal, né? Todas se falam, todas se... Se gostam, né? Se gostam, todas estão juntas na festa. Não é que nem tipo um ruge, que uma não pode ver a outra. Ah, mas é brasileira, né? Brasileira agora, adora um barraco. É, não, ali é todo mundo mais civilizadinho, né? Ninguém saiu grudando o cabelo de ninguém. Ainda. Ainda. E quando as coisas mudam, né? Muda, muda. Ai, ai, este astro de Hollywood, Ken Reeves, foi pedido em casamento pela namorada. Diferente, né? Ele foi pedido em casamento pela namorada. Geralmente, né? E os homens que acabam pedindo em namoro. Mas acho que ela cansou da enrolação e falou, ah, vou pedir esse gostoso em casamento logo. E esse cabelo, o que você acha? Ah, eu acho, uma graça. E é claro que ele aceitou, né? Ele aceitou, ele disse sim. O casal já estará morando há mais ou menos cinco anos. E eles são super discretinhos na deles, né? Demais. Saem um pouco no público. E a cerimônia deve ser também uma coisa íntima, né, Rô? Sim. Não, eles falaram que vão casar no quintal de casa. Eu achei isso o máximo, o máximo. Que graça. E dá pra acreditar que ele tem 59 anos? Dá. Ele tem 59 e ela 54. Não, mas ele tá prestado a fazer 60. Não, cara, ele tá bonito. Ele vai ser o eterno Matrix, né? Ele é. O Neo do Matrix. Ah, ele é bonito, né? Ele tem os traços bonitos, né? Ele é. Não tem jeito. Ele tem Borogodó. Ele tem. É isso. Ele não é uma pessoa bonita. É, Borogodó. É, ele tem o... Ele tem o sexapil ali. É. Ele tem o sexapil ali. Mas que legal, o que você acha dessa iniciativa dela pedir ali no casamento? Eu acho o máximo. Ah, é. Eu tenho que pedir, né? Eu também acho. Ela quer? Exatamente. Pede. Exatamente. Faz o que tem vontade. Caiu aqui, a gente mostra, meu amigo. Ah, e essa última aí também virou retetê na semana. Gente, você... Olha, a gente só traz coisa... É, aqui, ó. Aqui, ó. Que chamou a atenção do público aí. A maravilhosa, linda, perfeita, cantora Pabllo Vittar também caiu aqui, porque ela revelou no programa Sabadô, aqui do SBT, que já teve um romance, agora há pouco tempo, né? Que saiu esses dias, com um jogador de futebol, mas ela não revelou o nome. Mas daí esse nome foi revelado, né, Rô? Sim, o nosso querido colega Léo Dias... Que estava aqui esses dias. Que estava aqui esses dias, por aqui você vai ficar sabendo, revelou o nome do jogador. E é o zagueiro Polidoro Júnior. Hum, esse aí. Esse jogador revelou que ficou com a Pabllo e que teve esse envolvimento aí com a cantora. E é óbvio, né, que aí já começou a sofrer hate, o povo, né, com ataque homofóbico, transfóbico e toda aquela coisa. É assim, meu querido. Vai influenciar alguma... Eu queria falar algumas coisas, mas não posso. Pode? Mas o relacionamento dos dois, ele vai influenciar alguma coisa na sua vida? Nenhum. Na minha? Na sua que você está assistindo? Nada. Não. Nada. Não vai influenciar. Então? Então você não tem nada a ver com a vida dos outros. Cada um faz o que quer. Exatamente. A gente só está te mostrando, a gente não está julgando. Exatamente. 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 Ela faz o que ela quer, ele faz o que ela quer. E se ela está montada, se não está montada quando sair com ele, também é problema dos dois, porque eles estão sozinhos lá dentro do quarto, eles fazem o que eles quiserem. Mas vamos falar, a Pabla é bonita. Está demais. Está demais. Olha, meu, ela está maravilhosa. No programa do Sabadou, que é a primeira foto que a gente mostrou, ela está maravilhosa. Eu assisti esse programa e está realmente... Ela está maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É isso que eu tenho para ver. E assim, não é da sua conta, não é da sua vida... Mas a gente fala. Não é? A gente fala, mas assim, não vai tomar conta do relacionamento alheio. Olha aí. Meu Deus, nossa senhora. Parabéns, Pabla. Continua pegando todo mundo. Também acho. Pega tudo, passa o rodo. Passa o rodo, exatamente. Até o próximo, Rô. Até o próximo. Beijo, gente. Beijo. Vamos no intervalo e a gente volta já.